Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, acabei de chegar do monte e eu senti no meu coração de entrar aqui com vocês do jeito que eu cheguei do monte. Tudo que eu recebi naquele monte, toda unção que eu recebi naquele lugar, eu quero transferir para você, para a tua vida em forma de proteção contra a inveja. Eu vou orar por você e toda a mandinga da inveja, toda a ação da inveja, tudo aquilo que a inveja produz será cancelado em nome de Jesus. Inclusive, lá em Atos, no capítulo 3, eu li lá no monte que a gente só dá o que a gente tem. A Bíblia fala que Pedro e João olhou para o paralítico que estava na porta da igreja recebendo migalhas e esmolas, e nunca entrava dentro da igreja para ter participação em nada. Ele olhou e disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O homem deu um salto, se firmaram os pés. A primeira coisa que ele fez foi entrar na igreja. O que significa isso? Chega de ficar do lado de fora. Chega de não receber, de não participar. Chega de ter a vida paralisada. Eu quero profetizar que você vai dar um salto financeiro. Que tudo aquilo que não estava firme na sua vida, seu casamento, sua saúde, vai se firmar, assim como se firmou os pés daquele paralítico. Ele era coxo de nascência. Ele nunca andou na vida. Tem gente aqui que nunca foi feliz. Que nunca deu certo. Que tenta ir, mas tem algo que puxa para trás. Que está vivendo de migalhas na vida sentimental. Comendo migalhas na vida financeira. Vivendo de esmola. O que quer dizer isso? Vivendo no pouco. Sabe? Uma hora consegue a ajuda de alguém, outra hora não tem. E corre dali, corre de cá. Chega! Jesus manda eu te dizer, hoje sua vida vai andar. Não tem invejoso, não tem nada que possa impedir. Aliás, se nós só damos o que temos, o invejoso só dá inveja. Só dá a cobiça. Mas Deus hoje, ele paralisou toda a ação da inveja e está fazendo a sua vida andar, meu amigo. Eu quero pedir aos obreiros que compartilhem essa oração com muita força para abençoar a vida das pessoas. E você que é novo por aqui, eu peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações, tá? Para receber a notificação quando eu estiver ao vivo ou quando eu colocar a oração aqui. Aperta o sininho, toca na palavra todas e você está inscrito no canal. O bispo hoje está todo diferente, né? Geralmente é uma roupa mais adequada. Mas eu cheguei no monte agora e falei, já vou entrar e vou gravar. Porque eu estou numa unção aqui, senti uma unção forte de Deus para abençoar a sua vida, tá bom? Pega o seu copo com água e vamos orar e pedir a proteção para Deus contra toda a inveja. Pai, em nome de Jesus, eu não tenho nada, Senhor. Mas o que eu tenho, eu dou a essa pessoa que está nos assistindo, meu Pai. Meu Deus, protege ela contra a inveja. Assim como o Senhor fez o paralítico saltar, correr, se firmar sobre os pés, faz essa pessoa dar um salto, mesmo diante dos invejosos, mesmo diante daqueles que cubiçam, daqueles que sentem e desejam o que ela tem, mas não querem sofrer, trabalhar e fazer o que ela fez. Meu Deus, protege, guarda, livra. Não permita que essa inveja tenha algum tipo de ação, algum tipo de efeito sobre a vida daquele que te serve, meu Pai. Muito pelo contrário, que essa inveja se transforme em bênção, que essa perseguição espiritual, essa afronta, essa calúnia, se transforme em proteção, em crescimento financeiro. Quanto mais inveja tiverem dessa pessoa, mais abençoada ela será. Eu profetizo isso, eu declaro isso. Consagro o copo com água, unge poderosamente. Quem tiver com dor ao beber desta água será curado. Quem tiver precisando de uma resposta ao beber desta água será respondido. E todos sejam protegidos e guardados contra toda inveja. Diga no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Beba o seu copo com água, receba o seu milagre, a sua cura, a sua porta aberta. A provisão de Deus, tá? Diga bem alto aí. Maldita seja a inveja, meu amigo, tá? Maldita seja. Eu tenho certeza que Deus te abençoou nessa tarde linda de domingo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho, às 18 horas, eu mando a oração do Salmos 91, da quebra da maldição. E nove da noite, prepara o pão, prepara a água, vai chover milagres, tá bom? E você não pode faltar. Se precisar de mim, já sabe, né? É só chamar. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. No máximo que eu puder, 100% só Deus, né? Eu respondo pra tentar cuidar de você, porque foi pra isso que Deus trouxe você aqui. Um beijo. Até daqui a pouco. Tchau.